Nós, evidentemente, somos muito favoráveis ao hidrogênio verde e à necessidade de descarbonizar a produção de energia diante de um mundo que vive o aquecimento global. Semana passada, nós vivemos, deputado Glauber, o ano mais quente do planeta. E nós estamos vendo em Rio de Janeiro, São Paulo e no Rio Grande do Sul, com os ciclones astrotopicais e na seca do Nordeste, sobretudo no Norte, perdão, as consequências do aquecimento global estão bem alertadas pela peça da Lucélia Santos, trazida pela Comissão de Legislação Participativa e da Luta Histórica de 35 anos de Chico Mendes. Eu me escrevi contra, não é contra o hidrogênio verde, ao contrário, mas é contra uma lógica que se apropria de uma necessidade histórica para atender unicamente o lucro de grupos multinacionais para vender esse hidrogênio verde para a Europa e não manter uma reserva no Brasil, porque nós precisamos descarbonizar também no Brasil. Cada país precisa fazer a sua parte para enfrentar o aquecimento global. E é verdade que os centros capitalistas não têm feito, e é verdade que, apesar dos apelos de 20 anos dos cientistas, dos movimentos de juventude, dos movimentos ambientalistas, nós vemos aumentar a emissão de gases poluentes, que os Estados Unidos não querem perder seu padrão de consumo, que se fosse aplicado no resto do mundo, acabaria o planeta em dias, que China quer seguir também a sua lógica. E nós vemos essas tentativas sistemáticas de projetos importantes serem incorporados para atender interesses do capital. Esse é o nosso alerta. Por isso que a emenda do PSOL é clara, e está sendo apresentada ao deputado Bacelar, o relator da matéria, para que 50% seja usado para descarbonizar aqui, no Brasil, porque demanda existe. A demanda é no mundo inteiro garantir a produção de energia limpa e garantir que essa energia limpa seja utilizada respeitando as comunidades atingidas, as populações sejam ouvidas, e, ao mesmo tempo, a gente consiga fazer localmente para atingir uma meta global. Mas isso não pode ser um projeto de lei para inglês ver, entre aspas, o inglês, porque a gente sabe que os países imperialistas e toda essa lógica, enfim, levou ao aquecimento global, mas não pode ser um projeto de lei votado assodadamente com uma lógica de não garantir que o Brasil faça a sua parte apenas para apresentar na COP, e sim um compromisso real de defesa das florestas, de defesa do meio ambiente, de produção de energia limpa para o Brasil.